Seja natural Naturalmente Malandramente 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 A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Fala galera, beleza? Eu tô aqui com o Dudu Olá A gente vai gravar um Rocket League aqui no PS4 A gente vai no time azul Dois contra dois, nós dois Eu sou o da direita e o da esquerda Eu vou mexer pra frente aqui ó Eu comecei atrasado Eita bola passou por cima de mim É isso mesmo Nossa, que Mano, eu nunca vi esse lugar Que burro Sério, eu nunca joguei nesse mapa, só joguei naquele de lá É, já levou É bicha Eu não acredito, a gente já levou o gol Mano, que campo estranho Não, na moral, eu prefiro o outro Tá calmo, tá calmo Olha, eu pulei lá Para de pular de mim Para, seu bó 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 Boiola Sai, 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 sai Nossa, a bola subiu Tá farááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O golzinho, o golzinho, o golzinho Tá, tá, tá 1 a 1 gente, a gente tem que ganhar agora Nossa, pula de errado Tá, pulei já no coisinho Quer saber? Nossa Ai, tirei Ai, tirou foi? Tirei Vai, vai, vai Ah, nossa, coisa que eu peguei na bola Nossa, não, 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 não Coisa que eu peguei na bola Era pra eu ter pegado na bola Só que eu não peguei direito não Eu tirei, eu tirei Sabe quando tu não pega direito na bola? Ah, 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 ui, quase que eu ia roubar teu gol, Eduardo Peraí, se nós já estamos aqui Não Não tem ninguém lá no gol Volta Pera, mas é, você quer futebol com carro, não tem como ler É verdade Vai lá Ah, não, a gente levou o gol A gente precisa de contratar, de contratar A gente precisa contratar um goleiro Nossa Maconha Cai de cabeça pra baixo Quer dizer, eu vou ser mais automobilístico Se eu cair de carro, eu sairia pra baixo Quero dar maconha Vai, Eduardo, vai, Eduardo Que eu tô na cobertura De chocolate Legal Nãããããã, mano, eu Beast Eu gosto muito burro Bota, bota no Easy, bota no Easy Tá ligado que não tá Isso tá no médio Certo? Estou dando fora daqui Tá ligado meu irmão E ja Pega bola Pega bola Pega, pega, pega ela Vem Vai, vai William Vai William Tu tá aqui, mano, eu sei que tu tá no meu colado Vai Calma, calma Calma, eu tô levando pro meu colado Mas eu sei que... Alvo explodido Ah Tá fora Nossa, eu passei direto Não Toma, ai, tá saindo do meu ouvido Eu tô fazendo barulho estranho com a boca Ai, não Olha na gaveta Não, não vai ser 7x1, não Já é a segunda partida que a gente leva de 6x1 Eu quero que seja 7x1 A segunda partida que a gente leva de 6x1 Não, mas eu devia ser 7x1 Nossa, a bola subiu Cadê? Vai ser 7x1 Vai ser 7x2 Não, 6x2 quer dizer Não, vai ser 7x1 mesmo Sai Não, não, não Não, mano A gente não mora, eu vou ser gol Vai, vai, 7x1, 7x1 Tirei, olha Eu botei na trave Eu quero que você escutiu de novo Aê Olha essa pose Olha essa pose A gente perdeu, véi Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Foi um vídeo muito estranho, né O chapéu do David Jones A gente ganhou aí O chapéu pirata E... O Dudu não tem canal A gente tinha Né? Eu tô triste Eu queria 7x1 Ele queria 7x1 Deixe seu like Compartilha Pra ajudar na divulgação do canal A gente vai gravar mais aqui Uns jogos A gente vai gravar Windows 5 A gente vai gravar O chapéu do David Jones É, dá uma variada É Só que eu tô ruim toda Eu tô ruim toda Eu também Eu nunca joguei o E-Bossy Que eu quero jogar pra ver Mano, eu joguei Eu não me dei muito mal Tá Falou, galera Tchau